Olá meninas, tudo bem? No vídeo de hoje eu venho compartilhar com vocês testando algumas makes da Maybelline São poucos produtos, mas são aqueles que eu já estava de olho há um tempo, querendo adquirir E aproveitei uma oportunidade, meu irmão passou pela Argentina Falei pra ele dar uma passada numa farmácia por lá que eu já tinha visto alguns meninos comentarem que era mais em conta Pelo menos comparado aos valores daqui, então aproveitei e fiz uma encomendinha, questão de oportunidade Lembrando que é um vídeo de testando primeiras impressões Se vocês quiserem resenha de algum desses produtinhos, deixem aqui nos comentários que eu volto no próximo vídeo com mais detalhes Minha pele já está limpa e como pré-maquiagem, como prime, vou usar um hidratante que também pedi pra trazer de lá É o hidratante da Nivea, essa versão eu nunca vi por aqui Porém a apresentação é bem semelhante com a versão pré-maquiagem que a Nivea lançou junto com o vermelhinho Esse eu ainda não tinha e como eu vi uma semelhança, pedi pra ele trazer É um creme de cuidado facial, nutritivo e ele custou por lá Não sei se eu falei o nome, mas a farmácia que eu pedi pra ele fazer essas compras foi na Farmacite É uma farmácia bem conhecida por quem passa lá por Argentina, Buenos Aires E esse creme custou 15 reais É um creme grande de 100ml Que essa versão de potinho custa 30 reais Tá lacradinho Tomara que ele seja essa versão, porque muita gente fala super bem como pré-maquiagem Vamos ver como que ele é, se ele é mais leve A textura tá me parecendo mais leve que o soft Pensando na sensação, na textura, o soft é um pouquinho mais cremoso Absorveu super rápido e bem gostosinho Agora sim, vamos pra Maybelline O primeiro produto é a base Super Stay 24 horas Versão da embalagem em vidro que a Maybelline lançou aqui no Brasil recentemente Recentemente não, tem um tempinho Alto cobertura, 24 horas de duração Acabamento mate Confortável, não transfere Sem óleo Sem embalagem de vidro Tampa branca Gente, não repara nas minhas unhas Tô reparando só agora no vídeo Coincidentemente, eu só tô com esmalte em dois dedos no indicador e polegar Nas duas mãos, não sei o que aconteceu Mas enfim A única cor disponível que era mais próxima do meu tom de pele Que meu irmão encontrou por lá É a 220 natural beige Ela está suja porque minha irmã usou antes de mim Quem acompanha lá no Instagram viu que ela saiu abrindo, saiu testando A embalagem é de vidro e vem com uma tampinha dosadora Que eu acho que é bem interessante Você tira o produto por aqui, só tá bem sujinho Textura cremosa, não escorre tão rápido, vocês estão vendo? De um lado eu vou aplicar com esponjinha O instrumento que eu mais utilizo E do outro lado eu vou aplicar com pincel Pra agradar todos e ver o resultado com ambos os instrumentos Vou começar aqui, não sei se apliquei muito, mas tá valendo Nessa espalibilidade aqui, eu já gostei Porque olha como ela cobriu A cor eu acho que não tá muito diferente do meu tom Pelo menos visualmente agora no momento em que eu tô aplicando Não tô sentindo diferença Não sei se ela vai oxidar Mas por enquanto tá tranquilo O que vocês acharam? Gostei da cobertura Enquanto seca aqui, vou falar de um ponto que eu acabei esquecendo Essa base por lá tá custando R$60 Por aqui, da última vez que eu passei por um quiosque e vi o seu valor Tava R$98 Uma das bases mais caras da Maybelline que chegou por aqui Salgado Mas se ela for boa, de fato pode até valer o investimento Devido a sua proposta Tá a mesma quantidade Vou espalhar com um pincelzinho kabuki Base aplicada dos dois lados Pra mim tá uniforme, não teve muita diferença Quanto esponja quanto pincel suga produto Mas no geral, acho que deu uma boa uniformizada e ficou bem semelhante E um detalhe que eu tô sentindo é que ela tá oxidando um pouco Não exatamente o meu tom Na verdade o meu tom teria que ser um pouquinho mais claro Com fundo amarelado Esse daqui tem um fundinho mais pro bege Quase pro rosado Outro produtinho que eu tava doida pra conhecer É o corretivo da linha Fitment Versão de corretivo na embalagem de gloss As cores, como eu disse, na medida do possível O kitinha de mais próximo A que eu tenho aqui é 25 médio E pra quem não conhece a proposta dessa linha Fitment É de produtos de cobertura e acabamento mais natural Mais dia a dia Esse corretivo eu não tenho certeza Mas eu acho que ainda não vende por aqui Lá ele custou 38 reais Não tá muito barato Mas a vontade de conhecer foi maior Então vou aplicar aqui E ele é bem amarelado Não amarelado Ele puxa mais pro alaranjado Bem natural, né? Tomara que ele não oxide Dei um tempinho aqui Fiquei esperando pra ver se ele oxidava mais pra falar com vocês E assim, pelo que eu tô percebendo Ele não oxidou Ele ficou bem próximo do tom dele Ao aplicar E uniformizou com o tom da base Cês tão vendo? Ele não ficou com o tom iluminado Mais clarinho Como eu costumo utilizar Esse lado eu deixei sem Pra aplicar um outro Que vocês já conhecem Já mostrei por aqui Mas pedi pra trazer Já que lá tava mais em conta Que é o corretivo Instant Age Green White Da Maybelline Tinha apenas o tom que eu já uso Que é o Light Pele Por aqui eu paguei 70 e poucos reais Salgado Lá tava custando 44 Uma boa diferença O Brasil é triste demais Esse povo que mete ele a mão É imposto disso É taxa disso Enfim Coisas do Brasil Mas pra quem ainda não conferiu a resenha Os detalhes que tem aqui Eu vou aplicar ele pra vocês verem a diferença Já tá quase no final Vou aplicar ele mesmo Ele já é bem mais claro Esse já deixa uma pegada mais iluminadora Esse corretivo tem uma proposta de tratamento Com tanto tempo de uso Confesso pra vocês Que não vejo muita diferença Quanto a tratar Eu sei que muita gente Prefere corretivo E muitos especialistas Muitos maquiadores profissionais Atendem com o corretivo Mais próximo do seu tom de pele Pra ficar tudo mais uniforme Mas eu Gosto particular e pessoal Prefiro assim Mais iluminado Não vou deixar assim Pra não dar muita diferença O que que eu vou fazer? Vou aplicar um pouquinho Desse Desse outro lado Outro produto Que eu paquerava demais Palhetinha Master Contour Palhetinha de três produtos Vem Um é o contorno Blush Iluminador 20 Médio Top Deep Único opaco dos três É o pó pra contorno O blush tem uma cintilância Bem de leve Mas tem Passar o dedo aqui nos três Vou começar pelo contorno Vou usar esse pincelzinho F25 da Ruby Rose Ó pigmentado Achei que ele ia ficar bem levinho Mas não Gente eu paquerava demais Toda vez que eu passava num quiosque Que eu via essas palhetinhas Eu ficava doidinha Eu testava Eu falava Não espera um pouquinho Esqueci de comentar Mas pra vocês terem uma ideia Essa palhetinha Custou 64 reais Pelo que eu me lembro Tava 80 e poucos reais A última vez que eu dei uma olhada no quiosque Assim Ainda é caro por lá? Sim Ainda é caro Mas se comparar daqui Tem um desconto bom É o que eu sempre falo com vocês Vocês obviamente Não precisam comprar tudo Que for mostrando Ou indicando Ou que eu estou usando Mas como blogueira Como YouTube Enfim A gente Pra dar continuidade Desse trabalho Pra trazer conteúdo Tem que estar sempre testando opções Trazendo opções Talvez não é interessante pra um Mas é interessante pra outro Tem curiosidade Não tem o produto ainda Gosta da marca Ou quer conhecer a marca Enfim Há uma gama de situações Mas que nada se compara Eu que estou aqui desse lado Que tenho a necessidade De dar continuidade Desse trabalho Testar opções Compartilhar com vocês Então só pra que fique claro Que vocês têm Sã consciência Filtre E não tem necessidade De adquirir Tudo que for aparecendo por aqui Enfim Cada um sabe de cada um Eu acho que eu estou marcando demais Porque a pessoa que gosta dessa parte Seja de contorno Ou blush Eu gosto de aproveitar esses produtos E usar várias partes Até pra ficar com a consciência mais tranquila Tipo Paguei um pouquinho mais caro Mas eu estou usando em tudo E é isso que eu vou fazer agora Vou fazer um côncavo marcadinho aqui Achei a pigmentação ok É um tom de marrom Um pouquinho mais frio Com o fundo levemente acinzentado Agora eu vou pro blush Como eu disse Um blush iluminador Vou fazer um sorrisinho aqui Ele se assemelha com aquele blush Da The Balmy Alguns blush iluminadores Da Ruby Rose Ele é um blush rosinha Mas bem sutil Ó o iluminado dele Ele é bem sutil também E eu sinto que eu estou abusando Como sempre Agora vamos para o iluminador O iluminado dele é mais pra champanhe É aquele iluminador cintilante Com glow É a expressão real do glow Ó Mas me surpreendeu Vou aproveitar Aplicar aqui na pálpebra móvel Uma maquiagem mais iluminada E foi só isso que eu comprei Da Maybelline Essa é a pele preparada Com os produtos Que eu mostrei pra vocês Não sei se no vídeo Tá aparentando Mas pessoalmente Eu sinto maior diferença Aqui pro meu pescoço Dá pra utilizar tranquilamente Fazendo que Corretivo mais claro Como eu já gosto de utilizar Consentar aquele pó translúcido Seja da Playboy Ou da Zanf Em áreas O qual eu ilumino mais Que aí vai harmonizar O tom mais escuro Com o tom mais claro Eu ia finalizar sim Mas eu acabei de olhar aqui Tem outros produtos da Maybelline Vamos finalizar isso direito Vou aplicar máscara e batom Máscara que eu peguei aqui É a The Colossal Big Shot Tem resenha aqui no canal Deixa eu aplicar ela aqui Essa versão da Maybelline É maravilhosa Desses cílios super bonitos Alongados Mais volumosos Só não me encantou Foi seu valor De fato Ela veio muito cara pra cá Vou deixar linkada pra vocês A resenha O tom vou aplicar também O da Maybelline Que eu comprei recentemente Também tem resenha aqui no canal Junto com o vídeo Dessa máscara Tinha super stay Assim como a base Promessa de duração Fixação Essa minha cor é 70 Amazon Mas é um marrom mais intenso Um cacau Um canela Enfim É um marromzinho Esse eu comprei por aqui Foi uma facada Se eu não me engano Foi na faixa de 70 reais Por lá minha cunhada Comprou por 40 reais Se eu não me engano Meio que finalizada Usando algumas novidades Da Maybelline Que eu não conhecia até então Bem Quanto a base Já adianto pra vocês Que ela continua Com um aspecto confortável Aquela diferença que eu falei Com vocês Mas dá uma cobertura bem bonita Cobre na medida Eu tô apaixonada por esse iluminador Citilância bem bonita E como eu acabei de testar esse produto São primeiras impressões Se vocês quiserem resenha Principalmente da base Com mais detalhes Com duração E outros testes Deixa aqui no comentário Que eu vou ter o maior prazer Em trazer num próximo vídeo Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Testando alguns produtos Não se esqueça de deixar Seu like no vídeo Se você gostou Se inscrever no canal E a gente se encontra no próximo Beijo Fiquem com Deus Obrigado pelo carinho Tchau, tchau